Eu não entendo metade dos emoticons, eu tô com 28 anos e já não entendo metade, eu tô ficando velho, mano. Eu não sabia... Sabe o cocô? Eu achei que era sundae. Eu achava que era um sundae. A mina mandou pra mim esses dias, eu falei, vamos tomar então. Ela falou o quê? Eu falei, sundae? Ela falou, é cocô. Eu falei, cocô? Eu falei, por que o cocô tá sorrindo? Por que o cocô tá sorrindo? Eu falei, porque ele comeu um fundi. É um cocô que comeu um fundi. É um cocô que tá sorrindo. Ô, vocês sabiam que berinjela é rola? Sabia que é... Berinjela quer dizer rola. Vocês sabiam disso? Berinjela... A minha rola não é uma berinjela nem fudendo, mano. Não, é no máximo uma abobrinha. Eu procurei e não tinha abobrinha lá. Não, a berinjela é uma rola. Nossa senhora. Mandei uma mensagem pra minha mãe. Mãe, o que vai ter de almoço em casa? Ela mandou berinjela. Eu falei, vou comer na rua. Ter berinjela em casa eu não quero, não. Cara, e aí eu tava conversando com a minha nesse dia. Até anotei um... Eu trouxe o caderno que eu anotei. Ela mandou uma mensagem. Eu tava conversando com ela. Ela falou, nossa, putada, ir no WhatsApp. Que é basicamente pra isso que foi inventado o WhatsApp. Aí eu tava conversando com ela. Aí eu mandei pra ela. E aí, timei pra... E aí, vamos ou não vamos? Aí ela mandou pra mim aquelas duas minas dançandinho. Aí ela mandou as minas dançandinho. Aí mandou ambulância. Aí mandou berinjela. Diabinho, diabinho, diabinho. E um ok. Aí eu falei, mano, estourei. Não, que vai rolar homenagem no final ainda. Aí eu falei, vamos. Daí ela falou, vamos aonde? Minha sobrinha pegou o celular aqui, idiota. Aí eu mandei uma dançarina, assim, pra ela. Só pra... Não, mas eu entendo porque... Sabe o que? Eu entendo porque as pessoas conversam no WhatsApp pelo... Por emoticon. Por causa do corretor ortográfico. Que o corretor, ele foi feito pra acabar com o sexo online. O corretor já reparou? Você tá no maior clima com a pessoa. Fala, não. E aí a gente vai tá se pegando. E aí a gente vai se beijar. E aí você vai ajoelhar. E vai chupar o meu pai. Você fala, seu pai? É, meu pai. Seu pai, pai, pai. E aí você tenta corrigir em letra maiúscula, vai mandando um monte de pai. Fica um monte de pai, 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 pai. E a mina fala, quem é seu pai? Fala, é meu pai, é meu pai. E aí você vai mandar caralho, sai carvalho. Você fala, que carvalho? Ah, fofa-se. Aí sai um fofa-se no final. Aí na dúvida você manda bailarina. Senhoras e senhores, muito obrigado. Meu nome é Afonso Padilha. Foi muito da hora. Obrigado. Obrigado.